O ambiente que é preparado para a videira crescer, e ela é a única que cresce, no ambiente que não é favorável a ela, ela é a única que cresce, sem os recursos adequados para ela, vai pegando, ela é a única que cresce, sem o apoio, sem a estrutura, aleluia, aleluia, que é para ela, ela cresce no meio da dificuldade, ela cresce no meio da diversidade, ela cresce em meio a oposição, ela cresce sem ajuda, ela cresce sem apadriamento, ela cresce no ambiente desfavorável, e como ela consegue crescer? Ela cresce na marra, ela cresce no peito, ela cresce na raça, oh glória, ela cresce do jeito que dá, porque a dificuldade, escuta isso aqui, revela uma coisa para a gente, a dificuldade revela quem é comum e quem é diferenciado, porque quem é comum, precisa de recursos, mas quem é diferenciado, cresce no deserto, cresce sem recurso, cresce no vale, cresce na cova, cresce em meio a dificuldade, quem é diferenciado, cresce na marra, cresce na marra, pega a mão da pessoa que está do teu lado, diz olhando para os olhos dele, essa dificuldade, revela uma coisa a respeito do teu caráter, essa dificuldade, revela que você é brabo mesmo, porque só alguém muito brabo, consegue crescer com tudo ao contrário, só alguém muito brabo, consegue crescer com tudo desfavorável, só alguém brabo, consegue crescer no meio da selva amazônica, só alguém muito brabo, ai meu Deus do céu, eu vou explodir aqui agora, estou com vontade de correr, meu Deus, ele é baixo, é rabaxai, ele é mieperexai, johamihah, satanás tinha raiva, porque você tinha tudo para estar acabado, destruído, era para estar morto, porque não tem recursos, mas de alguma forma, você sobrevive, sem recurso, no meio da dificuldade, aaaaaaah!